Gênesis, capítulo de número 30, versículo de número 14, está escrito assim, Um dia, no tempo da colheta do trigo, Rubem foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Leia, sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia, Por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Houve um tempo que uma mulher infértil era considerada como sendo maldita. Num tempo desses, houve uma mulher chamada Leia, que tinha quatro filhos e se afundava na tristeza, por não conseguir mais engravidar. Um dia, seu filho mais velho, chamado Rubem, lhe trouxe dos campos algumas mandrágoras, tidas como afrodisíacas e fertilizadoras. No entanto, sua irmã, totalmente infértil, lhe propôs um negócio. Ela lhe emprestaria seu marido em troca das mandrágoras. Num tempo triste, não aprovado por Deus, as duas eram esposas de um mesmo homem, Jacó. Ambas contavam com o poder das mandrágoras para conseguirem engravidar. Porém, na verdade, Raquel ficou grávida porque Deus se lembrou dela. Ambas ficaram grávidas pela intervenção de Deus. Como Leia e Raquel, também podemos apelar para as nossas mandrágoras, que são as nossas soluções, quando Deus parece estar demorando para agir. Cabe a cada um de nós identificar as nossas mandrágoras e jogá-las fora. Quando confiamos nelas, deixamos de confiar em Deus. Quando não confiamos em Deus, não procuramos. Na busca do atendimento às nossas necessidades, podemos depender de Deus ou das mandrágoras. Sempre, ao nosso alcance, as mandrágoras bonitas, cheirosas e baratas são sedutoras. Mandrágoras são pedidos que não devemos fazer. Leia e Raquel pediam filhos para competir uma com a outra. Somos Leia e Raquel quando fazemos pedidos egoístas, motivados por necessidade impostas pelo nosso estilo de vida. Pedir que nossas reais carências sejam atendidas é oração legítima. Pedir prosperidade é desejar mandrágoras. Pedir que nossas reais carências sejam atendidas é oração legítima. Agora, pedir além do que precisamos, prosperidade, é desejar mandrágoras. Mandrágoras são superstições que substituem a confiança em Deus como exercício de fé. Léia e Raquel ficaram encantadas diante das mandrágoras que Rubem trouxe do campo. Somos Léia e Raquel quando compramos as superstições disponíveis no mercado. Ore no monte que Deus abençoa. Põe um copo d'água, ora e veja o que vai acontecer. Procure alguém que tenha uma oração fervente, fervorosa, forte. Quando você dá o dízimo e está plantando uma semente que é como investimento, que mais tarde vai lhe trazer muito benefício. Mandrágoras são coisas ou pessoas que colocamos no lugar de Deus. O ídolo de Léia e Raquel era Jacó. Dá-nos um filho ou morreremos. Gemiam elas. Somos Léia e Raquel quando achamos que nossa felicidade é uma pessoa ou uma coisa, ou depende de uma pessoa ou de uma coisa. Seja o desempenho do conhecimento ou do poder, seja a utilidade ou brilho do dinheiro, seja a alegria de uma amizade ou de um relacionamento. Precisamos pedir sabedoria a Deus para ver quais são as nossas mandrágoras. Precisamos pedir coragem a Deus para nos livrarmos das nossas mandrágoras. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor ao teu coração através desta mensagem. E que a nossa fé seja depositada inteiramente em Deus. Que a nossa confiança seja depositada em Deus. Que a nossa fé seja depositada no Senhor. E não nas mandrágoras. Não em superstições. Não em coisas. Mas em Deus. Coloque a sua confiança em Deus. E Ele vai te abençoar. Coloque a sua fé em Deus. E Ele vai te abençoar. Aleluia. Quando nós fazemos alguma coisa, achando que aquela coisa que vai nos abençoar, nós podemos ser grandemente decepcionados. Muitos. Muitos colocam a sua confiança no monte. Muitos colocam a sua confiança em um copo d'água. Muitos colocam a sua confiança na oração forte de alguém. Muitos colocam a sua confiança no exercício de dar o dízimo. Porém, nós devemos, sim, orar. Orar no monte. Orar de madrugada. Dizimar e ofertar. Sim, pedir oração. Ajuda em oração. Porém, nós precisamos fazer isso conscientes. Colocando e depositando a nossa confiança em Deus. Porque não é o monte, não é a oração no monte que nos abençoa. É Deus. É Deus que nos abençoa. Não é o copo com água que nos cura. É Deus que nos cura. Há dois grupos de pessoas. O grupo daqueles que oram no monte, dizimam, pede ajuda em oração para alguém. Até mesmo colocam um copo com água para depois beber, depois de uma oração. Não colocando confiança nessas coisas, mas confiando em Deus. E elas fazem isso porque elas têm fé. E são obras produzidas pela fé. Mas existe o outro grupo de pessoas que colocam a confiança apenas no monte. Apenas no copo com água. Apenas nas obras que estão sendo produzidas. Como se fossem elas que fossem lhe dar a bênção. É Deus que te abençoa. Então coloca a sua confiança nele. Coloca a confiança no Senhor. Amém? Quero orar juntamente com você neste momento. Ó Deus, a tua mensagem foi ministrada, foi pregada e nós estamos aqui. Estamos aqui, meu Senhor, mais um dia alimentando a sua palavra poderosa. Que o Santo Espírito possa falar melhor no nosso coração. E que nós possamos, Senhor, identificar as mandrágoras e nós venhamos ter coragem para nos livrar delas. Nós queremos, Senhor Deus, colocar confiança inteiramente no Senhor. E confiar que é do Senhor que vem o nosso socorro, o nosso refúgio. Tomem em tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem do dia para você. Deixa seu like. Nos ajude nessa empreitada. Nos apoie. Deixa aí o seu amém e o seu glória a Deus. Compartilhe com todo mundo. Evangelize. Leve essa mensagem adiante. Amém. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações para você não perder nenhuma mensagem do dia. Todos os dias, a partir da meia-noite, a mensagem do dia fica disponível aqui no YouTube para você receber, ser alimentado, ser abençoado, edificado, consolado, direcionado. Amém. Deus abençoe. Fique na paz.